Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desafio do Alfabeto E gente, meu microfone já tava querendo dar aquela frescuragem de novo De ficar fazendo assim, na minha voz, tá? Então se acontecer isso, é esse fresco aqui desse microfone, tá bom? Mas em breve eu vou trocar fé no pai com o inimigo cai Então, como é Desafio do Alfabeto, gente, o eco também tá horrível aqui Esse vídeo vai começar só com desculpas, só pedindo desculpa pra vocês Então no vídeo de hoje do Desafio do Alfabeto nós teremos a casa com a letra X Mas não, gente, eu não vou fazer a casa da Xuxa, tá? Porque não faz sentido A Xuxa, ela já foi aquela Xuxa, né? Aquela Xuxa que a gente conhece dos programas e tudo mais Que vocês estavam pedindo Casa Rosa, Casa Lilás com cenários da Xuxa e tudo mais Então a Xuxa é diferente agora, tá gente? Então eu resolvi seguir uma outra sugestão de vocês Quero fazer uma casa com alguns toques assim de xadrez Então fiz exatamente isso aqui na casa com a letra X, tá bom? E ó, X, Y, Z Tá acabando Tá acabando, gente Então o Y e o Z vai vir aí nas próximas semanas Eu não sei quando E já tem mais de um ano, eu acho, desse desafio Então já faz um tempão que eu tô trazendo casas pra vocês Mas é isso, gente, ó Escolhi um lote aqui de New Crash, tá? Que é esse 30x30, tá certo? 30x30 Que é um lote que eu amo muito Eu gosto muito de construir nele, né? Tanto pela iluminação, quanto também pelo local, ó Né? Um local bonito e tudo mais aqui de New Crash, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar Bom, gente, vamos começar a nossa construção com essa estrutura aqui Gente, eu li uns comentários no vídeo passado Desafio do Alfabeto Que vocês falaram assim, ó O Márcio que lute pra fazer esse X Gente, pois eu achei a estrutura facílima de fazer Eu só tive que fazer uma perna Copiei ela em diagonal E colei dos outros lados Pronto O X tá feito Só que eu coloquei assim, gente Eu fiz uma perna Duas pernas maiores que as outras duas pernas Então, as duas pernas de cima estão menores que as de baixo Eu tava olhando na internet Algumas formas do X, né? Pra ver se seria mais fácil Eu tentar o mínimo possível fazer em diagonal Mas, infelizmente, não tem como fazer isso que não seja em diagonal Gente, tem que ficar em diagonal Porque eu fujo de cômodos em diagonal Porque é muito, muito ruim de imobiliar, né? Mas, eu, dessa vez, eu tive que fazer em diagonal Porque é uma letra e faz parte do desafio O nome já diz, é um desafio Então, Márcio, você aí tem que fazer De uma vez por todas Então, deu certo O importante foi que no final deu certo, tá, gente? Então, beleza Deixa eu explicar um pouquinho aqui pra vocês Eu quero dar um recado a respeito de uma coisa Que vocês estão me perguntando bastante Que daqui a pouco eu falo pra vocês Bom, como essa casa aqui de X é um X de xadrez Então, alguns elementos, algumas formas aqui Vão ser bem neutras E em forma de xadrez Porque eu tava relembrando uma casa em preto e branco Que eu fiz Que ela era bem parecida com Assim, a decoração e tudo mais Que eu vou fazer nessa aqui E eu fiz essa casa há séculos atrás Então, foi bem legal Eu ter usado Meio que dessa nostalgia da outra casa Pra mobiliar Pra fazer essa casa aqui Bom, então Deixa eu mostrar pra vocês Mais ou menos Como que vai ser a divisão de cômodos Porque como vocês estão vendo, né? São compartimentos totalmente diferentes Então, como eu já fiz várias casas dessa forma Com vários compartimentos Eu sempre gosto de dividir Sala, cozinha pro lado Sala de jantar, não sei o que Pro outro lado E etc Então, aqui vai ser da seguinte forma As duas maiores pernas São sala de estar normal Que vai ter a porta de entrada E a sala de TV Que fica ali à direita Certo? E aqui à esquerda Vai ser sala de jantar Bar e cozinha Então, essas duas pernas aqui Da frente Vão representar isso na nossa casa Certo? Pros fundos Vão ter as duas pernas menores Então, ali eu já coloquei Olhem só, gente Coloquei dois quartos Dois banheiros Cada quarto vai ter acesso ao banheiro Mas não é banheiro do quarto, tá? Vai ser tipo um banheiro social Vai ser um banheiro que todos podem usar Mas que tem esse acesso nos quartos Mas tem quarto infantil Essas coisas não, gente Vão ter dois quartos de casal, tá? Como se fossem colegas de quarto Morando nessa casa Ok? Família específica pra xadrez? Não, gente Não tem Tá? Na época do P Que foi com o Pet Existia uma família específica, né? Na época do M também A família medieval Estava específica Mas aqui não Eu acho que com o passar do tempo Com o passar do Das letras, né? Meio que os temas foram sumindo A gente não tem mais muita coisa pra trazer Tipo letra B, Beat Letra C, Campo Letra D Não lembro Dark Pronto Foi Dark que eu fiz lá em Forgotten Hollow Então Meio que foi as coisas Sabe? Diminuindo, né? Então chegamos aqui na letra X E não temos mais muito o que fazer Bom Como vocês viram aí Nós temos a nossa própria área da piscina E nessa área aqui Gente, tem as espreguiçadeiras Tem uma mesinha pra relaxar e tudo mais Então Ela não tá tão grande Mas ela tá completinha Tem as coisas que a gente gosta de usar Porque infelizmente É só isso que a gente tem pra piscina No The Sims 4, né? E falando em The Sims 4 Deixa eu entrar num assunto aqui Com vocês A respeito do novo pacote Jornada para Batu Ou é Batu? Eu não sei Ainda nem sei direito Porque eu ainda não joguei Gente, eu já recebi, tá? Recebi o pacote na terça-feira Mas eu ainda nem olhei os objetos Não aconteceu nada Então chegando nesse assunto E só explicando pra vocês Que aí é uma cozinha gourmet Que eu fiz do lado de fora da casa, tá? Bom, voltando para o outro assunto Eu ainda não joguei direito Nem joguei, gente Nem abri Tanto que vocês estão vendo aí, ó Na parte de objetos Que tá tudo meio dourado Quer dizer que tem um objeto novo Porque eu ainda não vi O que que está acontecendo aqui Nessa minha situação Dessa casa, gente? Vocês sabem que eu tô morando aqui É pertinho da minha mãe Algumas ruas da casa dela E eu tô morando sozinho Com meus gatos, né? E desde alguns dois meses pra cá Tá acontecendo muita queda de energia na rua, gente Eu tô me virando nos 30 Porque está me incomodando E tá atrapalhando bastante, assim No desenvolvimento dos vídeos Cai energia, cai internet Às vezes a energia volta A internet não volta Então isso tá bem chato Tanto que eu tô até poupando vocês Desses detalhes Porque muita gente não acredita E acha que é queixo Pra eu não postar, né? No dia que eu recebi esse pacote Eu estava sem energia Eu passei o dia lá na minha mãe Porque ela tinha, né? Passei o dia lá Levei meu celular pra carregar Deixei comida aqui pros bebês, né? E fui pra lá Fiquei lá Porque, enfim, não tinha nada pra fazer aqui Quando eu voltei às 18 horas Também não tinha chegado a energia Chegou a noite E eu já tava me arrumando Pra voltar pra lá pra dormir Então eu nem abri o pacote E ontem, né? Que foi quarta-feira Eu também fiquei sem... De manhã, pronto De manhã Eu formatei o computador Porque eu tava precisando Eu ia, inclusive, fazer isso no dia Antes do pacote, né? Formatei meu computador E quando foi a tardezinha pra noite De novo a energia caiu Então eu fiquei sem energia Durante umas 3 ou 4 horas E quando voltou Eu não tive mais pique, entendeu? Então eu não Vou resolver aqui esse negócio Fazendo meus vídeos normais Eu vou fazer os vídeos normais Da semana E quando eu fizer a review Aí sim eu vou postar construções A respeito do pacote Porque eu não sou obrigado A fazer review, tá, gente? Aí ele já disse que A gente não precisa fazer review Porque os alecrim dourado lá dele Já fizeram review Então mesmo eu não sendo obrigado Tem muitas pessoas me pedindo Né? Pra fazer Então vou fazer sim Tá? E depois Quando eu... Não sei quando vai sair Nesses próximos dias, tá, gente? Amanhã ou depois Não sei se dá tempo Eu jogar hoje pra amanhã, né? Mas os próximos dias Eu vou planejar E eu vou fazer direitinho E depois eu começo as construções Tá bom? Então o único problema Que tá acontecendo aqui Na minha vida É esse problema Bem chato, inclusive Que eu não desejo isso pra ninguém Que a pior coisa que tem É ficar sem energia Principalmente sem internet Tendo dois filhos pra criar Que são meus gatos Então... E um canal, né? Dois canais ainda mais, gente Pelo amor de Deus Então... É só isso Queria dizer pra vocês Que vai ter review sim Começamos a fazer Por dentro do X, tá, gente? Cada compartimento Eu vou chamar de perna Essa aqui vai ser a primeira perna Que eu vou mobiliar, tá certo? Porque a minha cabeça Tava assim Mas começa pela mesa de jantar Depois cozinha Começa por ali Então... Vou começar Já comecei pra falar a verdade É porque eu falo demais Falei horrores E eu demorei bastante Lá na cozinha gourmet Cozinhezinha do lado de fora, né? Que inclusive Deixa eu dizer pra vocês O que foi que eu coloquei Uma churrasqueira Um frigobar Uma mesa De seis lugares, tá certo? Assim, pra receber amigos E tudo mais E eu não deixei ela Coberta, tá, gente? Ela não tá coberta Por que eu não cobri? Geralmente Eu cubro Quando é uma casa normal Mas se eu cobrisse O X ia perder a forma Então eu não podia arriscar Por isso que ela tá descoberta Tá certo? Mas vocês podem cobrir aí De alguma forma Se vocês não quiserem Seguir o X, né? E tal Então isso depende de vocês Então, gente A parte que eu mais gostei Assim da casa Foi aquela área ali Da mesa de jantar Bar E cozinha Se vocês olharem assim Quando for com a câmera De primeira pessoa Que eu entrar com a Cláudia Vocês vão ver Ficou bem legal Tá certo? Então Aquela foi a primeira perna E essa aqui A segunda perna Que é onde fica a sala de estar E a sala de TV Bom Gente Onde é a sala de TV Que eu vou fazer daqui a pouquinho Que eu pensei que eu já ia pra lá Mas eu tô só dando um jeitinho Aqui nos detalhes Que essas plantinhas Ficaram entrando na cozinha Então Pra não ficar entrando Tem que ajeitar, né? Onde eu vou fazer a sala de TV Seria o terceiro quarto Né? Pensei Bom Se A sala com a TV normal Ficar nesse cantinho Aqui Ela vai ficar muito apertada Então Eu separei as coisas Deixei uma sala ali Deixei outra sala aqui atrás E fiz apenas Dois quartos Gente O terceiro quarto Ia servir só pra ser Mais um quarto Só que Se vocês gostaram Da ideia Quiserem fazer Vocês podem destruir Essa sala aqui E fazer Mais um quarto E usar aquela sala de trás Tá bom? Mas aqui, gente O espaço ficou bem pequeno Tá? Ficou bem pequeno mesmo Não tava assim do jeito Que eu pensei, sabe? Tanto que Todo sofá que eu colocava Eu gosto dessas salas de TV Bem espaçosas Pra gente colocar Sofás grandes Eu sempre imagino É um grupo grande De pessoas sentadas Assistindo Sabe? Então Eu não consegui Eu tentava imaginar isso Aqui nessa sala E eu não conseguia Então Eu meio que improvisei Um sofá Bem pequeno Que é esse de meia lua Que vocês estão vendo E Só isso, gente Pra fazer aqui a sala Apenas isso E agora Vamos para O primeiro quarto Como eu falei pra vocês Um quarto, um banheiro Um quarto, um banheiro Então vamos começar Pelos quartos E depois a gente vai Pros banheiros Só que sobrou Um espacinho muito bom Aqui, ó Então eu coloquei Uma mesa com computador É um mini escritório Aí, tá? Então Só isso mesmo Só esclarecendo pra vocês E aqui O primeiro quarto Que é o quarto verde Tá, gente? Ele é verde Porque eu queria fazer De uma cor diferente Já que eu deixei O restante da casa Assim, mais ou menos Neutro Né? Então Aqui Tá uma cor diferente Certo? E esse quarto, gente É um quarto de solteiro Um quarto de casal Ou um quarto de hóspedes O que vocês quiserem, tá? Eu pensei em amigos Morando juntos Então Eu não imaginei casal Por isso que também Não tem quartos de criança, tá? Não imaginei criança Nem nada disso Então Vocês podem adaptar Do jeito que vocês quiserem Aí Isso vai depender mesmo Da gameplay de vocês E vocês podem Inclusive Tirar tudo que for ligado Assim a xadrez E usar a casa Como uma casa normal Por que tirar tudo que liga a xadrez? Porque isso é muito específico Do xis, né? Aquele outro quarto De imobiliar um pouquinho Temos prontos para o tour Ela sendo uma casa Em forma de letra Ela vai fazer o tour Ela vai fazer o tour E se mandou E se mandou E agora? Pronto Pronto, gente Tá voltando, tá? Volte, 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 volte Eu desliguei o negócio A autonomia dela, gente Mas mesmo assim, ó Ela quer porque quer vir Bom, então gente Como sempre, ó A lareira não funciona De forma alguma, né? Assim, com a câmera Em primeira pessoa Então, eu vou Depois eu faço o teste Com vocês da lareira, tá? Mas essa aqui É a nossa sala de estar E agora vamos para a sala de TV Que é essa aqui, gente Deixa eu colocar A cláudia vir bem pra cá Aqui ficou pequeno Ficou bem apertado, né? Que nem eu falei do vídeo Ficou um pouco apertado Porque o espaço Assim, não contribuiu bem Para o que eu estava pensando Aqui uma televisão de plasma De 85 polegadas E vamos sair, gente Vamos sair aqui Que a gente já viu essa Olha, vocês viram O deboche dela? Vocês viram como ela Passou no espelho? Ah, gente Essa Cláudia Eu vou te contar E a alfa tem que aprovar Os sofás, né, gente? Não só os sofás Como as camas também É a alfa que aprova Beleza Aqui, gente Tá o nosso corredorzinho, ó Aí daqui Eu acho que a gente Já vai pra um dos quartos Pronto Vamos pra esse quarto aqui, ó Que tá aqui Ih, gente Esqueci de pintar aqui fora Não se preocupem Eu vou pintar daqui a pouco, ó E aqui na entrada desse quarto Porque cada um ficou Em compartimentos assim Separados, né? Nós temos esse escritório Não sei Nem considero esse escritório Gente, tão pequeno, né? Só pra aproveitar mesmo Esse espaço Temos o banheiro Que é um banheiro social E também é o banheiro do quarto, tá? Que é o quarto verde Tô vendo porque o banheiro Combina com o quarto, né? Ó, e aqui também Tá de boa pra tomar banho Eu já fiz o teste Dá pra passar por aqui, ó E dá também Pra usar as coisas daqui Tranquilamente, tá? Vamos escovar os dentes Que é rapidinho Mais rápido do que lavar as mãos, ó Tá de boa Então, sim De vocês não vão ter problema nenhum Em usar esse banheiro aqui É porque essa divisória assusta Às vezes a gente coloca ela bem juntinha A gente pensa que não vai funcionar Mas ela funciona, tá? E vamos para o quarto agora, gente Vamos dar uma olhadinha Ó, tá aqui Um quarto bem simples Simples nada Com janelão de vidro desse, amor Não tem nada de simples O quarto desse Nossa, vocês viram que Que as portas bugaram, gente? Olha só A porta aqui tá normal Aí no espelho, ó Tá diferente, né? Tá bugado Como se fosse CP Ui, sai daqui Chega de bug na minha vida Agora vamos Para essa área aqui, ó Vamos dar uma olhadinha aqui Na segunda cozinha, ó Que é a área gourmet de vocês E vamos olhar mais pra cá, né? Tá aqui a mesinha, ó Dá pra vocês fazerem um churrasquinho aqui Tem um frigobar Com as cervejas de vocês Tô brincando, tá? Com as bebidas da casa, né? Algumas das bebidas Pra tomar aqui do lado de fora Então Deixa eu sair Vamos voltar pra cá Eu amo porta de correr, gente Eu acho muito bonito Então me dá pra fingir que É aquelas portas com sensor, sabe? E vir para a sala de jantar Barra cozinha, né? Que é tudo aqui Nossa, ela não foi por ali Tá, né? Posso fazer nada Posso fazer nada por você Pronto, gente Aqui ficou um ambiente Que eu achei mais bonito, ó Essa parte aqui Essa visão da sala de jantar Do bar e da cozinha Ficou bem legal Mesmo Pelo menos eu gostei Espero que vocês tenham gostado também E aqui, ó No bar, ó Dá pra receber visitas Tem umas poltroninhas aqui Vocês quiserem colocar banco E vamos pra uma parte Que eu fiquei em dúvida Se ia funcionar ou não Esses bancos aqui, gente Tá muito apertadinho Essa parte Então Eu não sei se vai dar pra sentar A Cláudia vai descobrir agora, né? Se ela parar de mexer no celular E fazer o trabalho dela Gente, depois que ela mudou de visual Ela tá muito Pronto Pronto, gente Dá pra sentar nesse banquinho Dá pra sentar nesse banquinho Agora esse aqui eu duvido Dá Dá também Pronto, gente Já temos uma área aí De café da manhã Agora saindo Vamos ver se ela consegue Consegue Ir por aqui Por onde eu achei que Não ia dar pra sair De jeito nenhum Muito obrigado, Cláudia Muito obrigado Muito obrigado por fazer esse teste Agora vamos na piscina, gente Na nossa piscina Em xadrez, ó Vamos dar uma olhada aqui Eu não quero nadar agora Eu quero ver o restante da casa Depois a gente vem nadar, tá? Pronto, gente Vamos vir agora nesse quarto Que ele é o maior quarto da casa Eu fiz como se fosse a suíte master Tá certo? E vamos começar pelo banheiro Dele mesmo Porque já tá aqui, né? Então esse é o banheiro Vamos vir pra cá Que é onde tá o espelho O segundo espelho Que tem aquele espelho E tem esse espelho aqui, ó A bicha tá se achando Gente, o que que tá acontecendo Com essa mulher hoje? Ela tá se achando muito Vem escovar os dentes Pra ver se tá funcional E sim, gente Se tá funcional Pronto Tá aí, ó Dê uma olhadinha Aqui se você está bonita, né? E agora vamos para o quarto Pronto, gente Bugada as portas lá atrás também Do mesmo jeitinho Vem pra cá Passa pra cá Ela tá fazendo pose direto Ah não, Cláudia Não dá certo não Ó, gente Ó, visão do quarto Aqui já tem um computador Dentro do quarto Porque coube Lá não cabia E vamos dar uma olhada agora Daqui de novo Vista da piscina E vista do quarto Pronto, gente Eu acho que a gente já percorreu Todas as perninhas do X Eu passei pelo banheiro Porque eu confundi as portas, gente A gente já fez todas as perninhas do X, né? Ó Primeira perninha Nós temos sala Está aí, sala de TV Segunda perninha Nós visitamos o quarto banheiro E o mini escritório Terceira perninha Sala de jantar Baia e cozinha A quarta perninha do X Para finalizar tudo Esse quarto aqui Que é tipo a suíte Os dois são suítes, né? Mas aqui Eu pensei mesmo Que era o suíte master E aqui, ó Nós temos o fosso, ó Que inclusive Não está pintado também, gente Esqueci de pintar aqui, ó Tudo Esqueci de pintar aqui dentro Ó, meu Deus Ó como sofro Então Ah, só dá por aqui Então, gente Vamos para a piscina Relaxar um pouquinho Vamos dar relaxada lá Deixa eu vir para cá Para o lado de fora E vamos subir aqui, ó Relaxar Na nossa piscina xadrez Já está anoitecendo, né, gente? Aqui E beleza, gente, ó Então Eu venho aqui pedir encarecidamente Que se vocês têm ideia Com a letra Y Por favor Comentem Porque eu também Não faço a mínima ideia Tá certo? Então O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Não perca mais nenhum vídeo Comentem aí O que vocês querem Para a casa com a letra Y Então Muito obrigado Por terem visto tudo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo